Música Bom galera, chegamos aqui então na casa dos meus pais Mas primeiro, quem não sabe, nós somos do Rota Livre Pelo Mundo, eu sou a Thaís Isso aí, eu sou o Diego E hoje nós vamos fazer duas coisas aqui Uma delas é terminar o nosso todo, na parte de trás da cozinha Que nós não conseguimos terminar da última vez Essa vez tomara que a gente consiga Será que termina até amanhã? Espero que sim Hoje é sábado, amanhã é domingão Bom, e hoje nós vamos também colocar nosso bagageiro Que meu tio tá dando uma força E ele fez lá pra gente, e hoje a gente precisa montar Aí dá pra levar mais coisa no bagageiro Isso mesmo Bom, acompanha aí até o final do vídeo, vê como é que vai ser Ah, mas gente, um recadinho Tem muita gente que assiste o nosso canal Assiste lá os vídeos e não tá inscrito Como assim? Então vai lá, se inscreve e ajuda a gente no canal É isso aí galera, valeu, fica até o final Assista tudo e acompanha aí pra ver se deu certo Música 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 Essa é a nossa cobertura A gente fez umas gambiarras aqui ó Furamos 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 Colocamos um clipes Aí puxou com a cordinha mesmo Pra manter esticado A gente não sabe se mantém essa barra aqui Ou se corta Ou se depois prende com o velcro assim ó Mostra aqui no Se a gente coloca um velcro por dentro E prende assim Ou deixa assim mesmo É um teste ainda Tá tudo fixado Tá tudo fixado Tá tudo fixado com forca gato Clipes E cordinha Bem gambiarra Mas a gente vai trocar por ilhós Ali nos furinhos Isso Aqui vai colocar ilhós E pra desmontar Tem que tirar tudo isso aqui Recolher essa lona que tá solta Enrolar Enrolar E empurrar E empurrar E empurrar E empurrar E empurrar E empurrar Com vous Cri D Doc D So Free D D Un E De Regen Et Transcrição e Legendas Pedro Negri